Caro Procurador-Geral, nosso Parlamento está comprometido. É uma instituição aleijada. Os partidos políticos estão totalmente desvirtuados. Emílio Odebrecht garantiu que há 30 anos vem ocorrendo a prática de superfaturamento e desvios de verbas públicas. Sr. Rodrigo Janot, o Temer não pode continuar. É também indispensável o fechamento desse Congresso. Havemos de abolir todos os partidos políticos porque agem como quadrilhas de salteadores. Note-se que tanto o senador Cristóvão Buarque como o desembargador Laércio Laurelli estão cobertos de razão. Se realmente quiser este emprego público, basta vestir a camisa da união de todos os movimentos anticorrupção. Note que esta oferta de emprego tem o mesmo estilo da ofertada pelos corruptos. A única diferença é que ao aceitar, você terá também que aceitar, sem ressalvas, leis duras contra a corrupção. É muito importante entender que não há quem trabalhe sem recompensa. A única maneira de tirar nosso país deste lamaçal é dar às pessoas honestas a mesma chance de trabalho que os desonestos tiveram. Entenda-se que com as novas tecnologias é extremamente fácil saber quem está a favor ou contra os corruptos. Simples assim. Quem cala consente. Também nesse caso, todos os que não se manifestarem serão considerados... Nunca desejei me envolver em política. Mas não podemos deixar isto só nas mãos dos corruptos. Portanto, políticos, magistrados, todos os agentes da segurança nacional, também professores e empresários, saibam que esta união de todos os movimentos anticorrupção brevemente estará comandando nossa nação. Estamos começando a nos organizar e isso será muito rápido. Todos sabem que as redes sociais produzem mudanças bruscas. Garanto que os primeiros que começarem a compartilhar esta matéria no Facebook terão prioridade ao emprego oferecido, quanto mais matérias a respeito da união você escrever, publicar e ou compartilhar, maior será o seu valor para a nossa causa. Discutam com dirigentes de movimentos anticorrupção. A maioria deles é inteligente e vai entender a grande necessidade desta união. Os movimentos anticorrupção não podem mais ficar separados. A união é urgente. Esta matéria tem que viralizar. Quando os políticos souberem que todos estão se unindo, deixarão de legislar para proteger bandidos. Olha, você que está ouvindo poderá ser o maior líder desta união. Escreva, publique e sempre compartilhe. O Brasil logo será primeiro mundo. Que Deus abençoe a nós todos.